Cadastro de Partes no PJE, Pessoa Física com CPF O primeiro passo para o preenchimento dos dados é selecionar se a pessoa é polo ativo, autor da demanda, ou polo passivo, réu da demanda. As opções do campo Tipo da Parte vão depender da classe processual e polo participação, ativo, passivo ou outros participantes. Elas serão mostradas automaticamente pelo PJE em cada situação específica. Nesse exemplo, vamos mostrar o preenchimento dos dados do autor da demanda. Atenção! No cadastro do polo ativo da demanda, autor, e de outros participantes, sempre será exigido o CPF da pessoa física. Caso a parte autora não possua CPF, o processo só poderá ser cadastrado por servidor do Poder Judiciário. No caso do polo passivo, réu, é possível o cadastro de pessoa física sem CPF, mas a informação do CPF do réu permite a validação automática de todos os dados pessoais na Receita Federal, inclusive o endereço, e também é indispensável em futura fase de cumprimento de sentença para a pesquisa patrimonial e penhora online de valores e veículos. Vamos prosseguir marcando a opção do tipo de pessoa, nesse caso, pessoa física. Na sequência, informe se o autor é brasileiro. Se sim, é solicitado o CPF. Se não, é solicitado o número do passaporte e o país de emissão. Nesse campo, digite o número do CPF e clique em Pesquisar. No campo seguinte, confira se o nome da parte está correto. Atenção! Se o nome que aparecer não corresponder ao da parte que está sendo cadastrada, confira se o número do CPF não foi digitado errado. Se o nome da parte estiver correto, clique em Confirmar. Na tela seguinte, selecione a aba Endereços e inicie informando o CEP da parte. Se for um CEP válido, o sistema carrega automaticamente o nome da rua e é só clicar nele para completar automaticamente os campos Estado, Cidade, Bairro e Logradouro. Você vai precisar inserir o número e o complemento, se houver. Depois clique em Incluir. O sistema vai mostrar a mensagem Registro inserido com sucesso. Para terminar, clique no botão Vincular parte ao processo.